Por que será que existem 21 bilhões de conselheiros divinos em serviço? E será que os cidadãos de Avona tratam os peregrinos ascendentes com ar de superioridade? Preparados? Então simbora! Olá meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 19 do livro de Urântia que fala sobre os seres coordenados originários da Trindade. Tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Quem são os seres originários da Trindade? Eles são os filhos instrutores da Trindade, os perfeccionadores da sabedoria, os conselheiros divinos, os sensores universais, os espíritos inspirados da Trindade, os nativos de Avona e os cidadãos do paraíso. Cada grupo tem uma função específica e um propósito dentro da grande ordem do universo. Todos são criados diretamente pela Trindade e tem a missão de ajudar e guiar em todo o universo conforme veremos a seguir. Qual o impacto dos filhos instrutores no desenvolvimento dos universos? Os filhos instrutores são fundamentais para o desenvolvimento dos universos. Eles se distribuem pelo universo central e pelos super-universos com um grande número designado para cada universo local. Servem em planítas individuais, ajudando nos encargos de emergência e serviços incomuns. Eles são essenciais para ligar diferentes divisões do grande universo, garantindo a harmonia e a coordenação necessária para o desenvolvimento universal. Como os perfeccionadores da sabedoria são designados para os super-universos? Os perfeccionadores da sabedoria são criações especializadas à Trindade do Paraíso, destinadas a personificar a sabedoria da divindade nos super-universos. Existem exatamente 7 bilhões deles, com 1 bilhão designado para cada um dos 7 super-universos. Por que há tantos conselheiros divinos? Existem 21 bilhões de conselheiros em serviço, sendo 3 bilhões designados a cada super-universos. Eles formam o conselho da deidade para os reinos dos 7 super-universos e são parte do próprio conselho divino da Trindade, não apenas um reflexo deles. Isso garante que todas as decisões importantes estejam bem suportadas por um conselho sábio e experiente. Por que os sensores universais são tão importantes no julgamento da Trindade? Os sensores universais não são apenas um reflexo das decisões da perfeição. Eles são o julgamento da Trindade do Paraíso. Mesmo os anciãs dos dias não julgam sem a presença dos sensores universais. Esses seres garantem que o veredito da Trindade seja justo e preciso, incluindo a sabedoria, o conselho e a decisão da própria Trindade do Paraíso. Qual é a possível missão dos espíritos inspirados na elevação espiritual dos seres? Acreditamos que os espíritos inspirados da Trindade funcionam como instrutores dos reinos, usando técnicas supraconscientes para ajudar na conquista de altos níveis espirituais. Existe um conhecimento espiritual essencial que não pode ser recebido conscientemente, pois isso colocaria em risco sua recepção. Essa missão pode consistir em criar uma ponte entre o esclarecimento moral e o avanço espiritual. Essa função é provavelmente ligada a outros instrutores divinos, mas não temos certeza de como isso ocorre. Por que não podemos imaginar os nativos de Avona? Os nativos de Avona são criações diretas da Trindade do Paraíso, com dons tão divinos e perfeitos que nossas mentes não conseguem conceber. A verdadeira visualização destes seres gloriosos só será possível quando chegarmos a Avona e podermos saudá-los como espíritos companheiros. Por agora, eles permanecem além da nossa imaginação, mas durante a longa estada nos mundos de Avona, desenvolvemos uma amizade eterna com esses seres magníficos. E essa amizade é profunda e crescente, compensando o empobrecimento espiritual dos primeiros estágios da nossa progressão. Ao mesmo tempo, os avonianos ganham experiências que eles não teriam em suas vidas de perfeição divina. Os benefícios são grandes e mútuos, principalmente para aqueles que tiverem contato com os orantianos, né? Porque os cidadãos do paraíso são totalmente revelados aos humanos. Os cidadãos do paraíso não estão ligados diretamente ao esquema de perfeição das criaturas volitivas ascendentes. E por isso, não são totalmente revelados a nós. Há mais de 3 mil ordens dessa inteligência superiores. Eles foram personalizados junto com o mandato da Trindade que criou os sete superuniversos. Se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta, eu peço para vocês que, por favor, apenas para marcar sua presença aqui no canal, que comente a palavra secreta de hoje. Avonianos. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.